Você já sabe que escopos é tudo sobre mobilidade, é só assim que ela fica boa dentro do Rainbow Six Siege. Se você não sabe disso, vai no meu último vídeo onde a gente discute apenas a capacidade de mobilidade que essa nova operadora tem. Agora, tem um ponto tático que eu mencionei no vídeo anterior, mas eu não expliquei, que eu estou explicando aqui. E esse ponto tático, apesar de ser situacional, ele é muito bom, porque ele traz uma inteligência e um grau de complexidade para o jogo a mais, que eu tenho certeza, pró-players vão estar utilizando e jogadores de My Champions também vão estar utilizando. Se você desperdiçar isso nos seus escopos, você pode perder grandes chances de fazer ela funcionar super bem na sua rodada. No próximo clipe a gente vai ver que eu estou no parque temático, o paredão já está aberto e eu estou em uma situação bem encurralada. E eu não escondi o ciborgue em outro canto do mapa, porque existem mapas pequenos demais para a gente fazer isso. Por exemplo, fronteira, litoral, parque temático, não são mapas grandes para você sair escondendo o bagulho e ficar rotacionando. Então eu quis deixar dentro do bombe. E o que vai acontecer é que eu fico com pouca vida, muita pouca vida, e eu estou com medo agora de dar cara para o paredão. O que eu faço? Eu também sei que vão dominar o café e vão pressionar esse corredor. Eu deixo escopos de escudo para mim mesmo. Aqui eu consigo controlar a entrada do paredão e consigo controlar o corredor com um escudo que é câmera, um amigo morto pode ficar dando o caldo dessa câmera para mim, um escudo que me protege de balas, então eu posso ficar em um lugar meio ridículo, meio exposto, que é nesse corredor. Só que agora protegido e eu domino ambas as entradas do bombe. Corredor inteirinho do fliperama e a entrada do paredão. Qual que é a parte tática? Se você prestou atenção, primeiro, eu coloquei um escudo que não estava lá, ou seja, o ataque nunca teve a oportunidade de quebrar esse escudo antes. Ou jogando o Drone da Brava, ou jogando o Granada, ou jogando, sei lá, Zofia, Ashe. Nunca, porque esse escudo não estava ali. Então eles concentraram seus gadgets em outro lugar. A segunda vantagem tática é que eu recuperei minha vida inteira. Então, apesar de eu não ter feito nenhuma grande rotação, minha vida de 28 voltou para 110. Então, eu já tive uma cura sem ter que pedir nenhum dock, nenhum hook, atrapalhar outro jogador, esperar encontrar o gadget da Thunderbird. Não. A minha cura foi ali, instantânea, para mim, sem eu ter que fazer uma rotação e me movimentar. E a terceira grande vantagem tática é que eu adicionei uma câmera num lugar importante, mesmo que eu tivesse sido eliminado, essa câmera dá a Intel de um lugar importante. E vocês repararam que no fim da rodada eu quase pego aqui em cima do Ace. Ou seja, se eu tivesse alguns segundos a mais, eu poderia ter dado para a Fire e pego aquele Ace que também estava no corredor. Então foram duas kills apenas que salvaram a rodada, ok? Então não é uma questão agora de kill, eliminação, highlight. É uma questão tática e estratégica. Foram duas kills que salvaram a rodada, justo, e quase uma terceira kill. Ou seja, já está virando highlight. A Scopus não é uma operadora desprezível, é uma operadora forte. Nerd, mas qualquer operador de escudo faria isso. É só eu reposicionar meu escudo de um lugar ou outro, ou já parar para pensar que eu quero deixar meu escudo ali. É verdade, qualquer operador de escudo faria isso. Mas com a Scopus você tem duas vantagens. Primeiro, você é o próprio escudo. Então você não fica exposto pegando o escudo de um lugar, trazendo para o outro. Você está com a sua arma na mão, troca de lugar, melhora a sua vida, troca de lugar, dá tiro em quem precisar, imediatamente põe o escudo e já vai para um outro operador que tem bala e arma e munição, tudo de novo. Um escudo que não estava ali antes, você não precisa se preocupar com reposicionar aquele escudo, você está colocando um escudo novo no meio da rodada. Então assim, a não ser que você fique guardando o seu escudo no bolso, que é o que ninguém faz, o operador de escudo não vai funcionar. E segundo, o operador de escudo não tem biriba, cara. Com a Scopus eu ponho o escudo e fico com a biriba. Eu ponho um escudo, uma câmera blindada e fico com biriba. Você está entendendo a utilidade tática desse operador? Mesmo que eu não queira fazer rotação nenhuma, eu não queira trocar e queira deixar esse escudo no lugar que ele está desde o início da rodada, eu ganhei escudo com câmera e ainda tenho duas biribas. Então para a equipe olhar essa câmera, para a equipe utilizar esse escudo, inclusive eu, é muita vantagem tática. Então assim, algumas pessoas estão criticando que a Scopus poderia ter a COG, poderia ter uma arma de fire rate maior, poderia ter C4 e tudo isso deixaria ela mais forte, sim. Poderia ser 3 de velocidade. No entanto, se você olha pelo ponto de vista tático, se a Ubisoft deixa isso aqui mais forte, a Scopus volta a ser uma operadora roubadíssima. E é isso que a gente não quer, né? Por exemplo, quando a Solis lançou, o Fenrir lançou, eles eram extremamente roubados. E daí a galera teve que chorar para dar uma equilibrada. Então não vamos chorar na Scopus para baixar, né? Vamos deixar do jeito que ela está. Eu acho que ela merece um buffzinho, ok? Eu acho, honestamente, mas do jeito que está, está muito interessante essa operadora. Esse vídeo foi curto para abordar apenas uma questão tática, que não é óbvia para Scopus. E se vocês têm outras estratégias de plays, deixe nos comentários. E vem para as lives também, na Twitch, no YouTube. Estou fazendo live todo dia a partir das 2 horas da tarde. E cara, as ideias que vocês trazem para mim de live, de jogada, tinha que virar vídeo, de verdade. Então, se vocês têm boas ideias, deixa aqui nos comentários, ou vai nas lives, traz para mim, a gente faz ali na hora. E se ficar um bagulho legal, pô, por que não colocar em vídeos e trazer mais estratégias, pixels e táticas para vocês que estão aqui, tá bom? E a galera das lives tem pedido também uma série de vídeos, que seria vocês mandam vídeos de jogadas que vocês fizeram, que deram certo ou errado, para eu avaliar e falar para vocês o que deu certo ou errado. Vocês gostariam de ver isso? Eu acho um pouco arrogante da minha parte falar como você tem que jogar, mas se a comunidade quiser, eu faço sem problema nenhum, tá bom? Sem dinheiro, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo e a gente se vê, claro, no Rainbow Six Siege!